Vem me abes no roubinho, é uma draga do passinho Cã, cã, cã Tô drajado de lacoste porque câncer da siuê Arrudeado de piranha na bocada, vinte e seis Invejoso, passa mal, só de ver nós nós tô cano Whisky já tá na mesa e a novinha vem sem cano A brisa bateu na mente e o som já tá tocando Bota a calcinha de lado que eu vou de penecão Novinho me põe de quatro, aproveita que eu tô foguenta Vamos fumar um pra nós fuder em câmera lenta Novinho me põe de quatro, aproveita que eu tô foguenta Vamos fumar um pra nós fuder em câmera lenta Senta novinha, que cagou, gostou de novinha Essa imagem do escuta, cê tá fudendo, mané Vai, meu pau de pula, pula Novinho me põe de quatro, aproveita que eu tô foguenta Vamos fumar um pra nós fuder em câmera lenta Nove em um, me põe de quatro, aproveita que eu tô comenta Vamos fumar um pra nós fudermos, é mera lenta Nove em um, me põe de quatro, aproveita que eu tô comenta É uma draca, assim, cã, cã Tô drajado de la costa, porque câncer dá se uê Arrudeado de piranha na bocada, vinte e cinco Invejoso, passa mal, só de ver nós ostentando Whisky já tá na mesa e a novinha vem sentando A brisa bateu na mente e o som já tá tocando Bota a calcinha de lado que eu vou de penestão Nove em um, me põe de quatro, aproveita que eu tô comenta Vamos fumar um pra nós fudermos, é mera lenta Nove em um, me põe de quatro, aproveita que eu tô comenta Vamos fumar um pra nós fúdermos, é mera lenta Cê tava revinha, que cara gostoso do avinha Sa pra da seguida, me escuta Cê tá fudendo, maneira Vai meu pau de pula, pula, ui pula, ui pula Novinho me põe de quatro, aproveita que eu tô foguenta Vamos fumar um pra nós fuderem câmera lenta Vamos fumar um pra nós fuderem câmera lenta